No mês de março, a rádio MEC-FM alcançou uma marca histórica e teve o melhor desempenho registrado em números de ouvintes desde setembro de 2013. Foram mais de 5 mil ouvintes por minuto, um aumento de 39% em comparação ao desempenho do ano passado. Os dados são do Cantar e Bop Mídia. A MEC-FM é a rádio de música clássica do Brasil, criada em 1983. A emissora dedica 80% da programação para a transmissão de música erudita. Para sintonizar, basta colocar nas frequências que aparecem na sua tela. 99,3 MHz no Rio de Janeiro e 800 KHz em Brasília. Também é possível acessar pela internet no endereço radios.ebc.com.br.